A CIDADE NO BRASIL Christophe, você pode cuidar mesmo de tudo por aqui? Com certeza Porque eu não quero que nada aconteça de errado O que poderia acontecer? Está tudo pronto Olaf, o que está fazendo? Já estou olhando Olaf Mas é bolo de sorvete E é pra Ana E é pra Ana Está na hora Está na hora? Do quê? Ok Está no controle? Estou Ninguém entra até estarmos prontos Tá bom E não toque em nada Eu vou ficar quietinho aqui Eu acho que eu vou dar um rolezinho por aí E fique de olho no bolo Show Ela acha que você é um bobalhão Mas só que eu não sou não Opa Tá, tudo bem Eu não sei ler Nem soletrar Opa 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 Opa